Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. A vós, trindade e a honra, poder e glória também, que sois de eterna unidade, no século sempre. Amém. 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 Eu coloquei a minha fé, e estou certo que Ele tem poder divino Para guardar até o fim o meu depósito Que o Senhor justo juiz me confiou A minha graça é em Ti suficiente Pois na fraqueza é que se mostra o meu poder Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor Lua e sol, bem-dizei o Senhor Astros e as estrelas, bem-dizei o Senhor Chuvas e ovários, bem-dizei o Senhor Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor Fome e calor, bem-dizei o Senhor Frio e ardor, bem-dizei o Senhor Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor Geada e frio, bem-dizei o Senhor Gelos e neves, bem-dizei o Senhor Noites e dias, bem-dizei o Senhor Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor Irras e terra, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Montes e colinas, bem-dizei o Senhor Plantas da terra, bem-dizei o Senhor Maris e rios, bem-dizei o Senhor Fontes e nascentes, bem-dizei o Senhor Baleias e peixes, bem-dizei o Senhor Pássaros do céu, bem-dizei o Senhor Feras e remanhos, bem-dizei o Senhor Filhos dos homens, bem-dizei o Senhor Filhos de Israel, bem-dizei o Senhor Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Sacerdotes do Senhor, bem-dizei o Senhor Servos do Senhor, bem-dizei o Senhor Palmas dos justos, bem-dizei o Senhor Santos e humildes, bem-dizei o Senhor Jovens, Israel, Ananias e Asarias Louvaio e exaltaio pelo século sem fim Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus Sois digno de louvor e de glória eternamente A minha graça é em Ti suficiente Pois na fraqueza é que se mostra o meu poder A sua graça para mim não foi inútil Está comigo e para sempre ficará Cantai, ao Senhor Deus, um canto louvor E o seu louvor na Assembleia dos Fieis A alegre-se Israel em quem o fez E se eu se rejubile no seu rei Com danças glorifiquem o seu nome Toquem água e tambor em sua honra Porque de fato o Senhor ama seu povo E coroa com vitória os seus humildes Exaltem os fiéis por sua glória E cantando-se levantem de seus dedos Como flores do Senhor em sua boca E as patras de dois gumes em sua mão Para exercer sua glória Para exercer sua vingança entre as nações E infligir o seu castigo entre os povos Colocando nas algemas dos seus reis E seus sobres entre ferros e correntes Para aplicar-lhes a sentença já escrita Eis a glória para todos os seus santos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A sua graça para mim não foi inútil Está comigo e para sempre ficará Levanta-te e te põe em pé Pois eu te apareci para fazer de ti ministro E testemunha do que viste E do que ainda te mostrarei Eu te escolhi do meio do povo e dos pagãos Para os quais agora te envio A fim de lhes abrires os olhos E para que eles se convertam das trevas para a luz Do poder de Satanás para Deus E recebam a remissão dos pecados E a herança entre os santificados Pela fé em mim Instrumento escolhido Apóstolo Paulo Instrumento escolhido Apóstolo Paulo Pregador da verdade no mundo inteiro Pregador da verdade no mundo inteiro Apóstolo Paulo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Instrumento escolhido Apóstolo Paulo A conversão de Paulo Apóstolo A conversão de Paulo Apóstolo Celebremos com fervor Até então Perseguidor Cristo Fez seu instrumento Bendito seja o Senhor Deus de Israel Que a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi Seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvarmos o poder dos inimigos Ele é a mão de todos quantos nos rodeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra o nosso pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós servamos sem temor Em santidade e injustiça diante de Deus Enquanto perdurar em nossos dias Serás com perto do Altíssimo Amelio Pois irás andando à frente do Senhor Para amanhã e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol Que acende Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E da sombra da morte são citados E para dirigir os nossos passos Viremos no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém A conversão de Paulo apóstolo Celebremos com fervor Até então perseguidor Cristo Fez seu instrumento Irmãos caríssimos Tendo recebido dos apóstolos a herança celeste Agradeçamos a Deus, nosso Pai Todos os seus dons E aclamemos O coro dos apóstolos Os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor Pela mesa do vosso corpo E sangue que recebemos Por intermédio dos apóstolos Por ela somos alimentados e vivemos O coro dos apóstolos O coro dos apóstolos Os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor Pela mesa de vossa palavra Preparada para nós, pelos apóstolos Por ela recebemos luz e alegria O coro dos apóstolos O coro dos apóstolos Os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor Por vossa santa igreja Edificada sobre o fundamento dos apóstolos Com ela formamos um só corpo O coro dos apóstolos O coro dos apóstolos Os louva, Senhor Louvor a vós, Senhor Pelos sacramentos do batismo E da penitência que confiastes aos apóstolos Por eles somos lavados de todo o pecado O coro dos apóstolos Os louva, Senhor Antes de participar do banquete da Eucaristia Sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna Rezemos juntos como o Senhor nos ensinou Atenção e vínculo de união fraterna Friando voluntas Tua Simulto em Cielo Atenção e vínculo de união fraterna 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 Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém